Oi galera, nesse vídeo vocês verão todos os detalhes da festa de aniversário de Simone Mendes. Simone completou 39 anos de idade nessa quarta-feira, dia 24 de maio, e comemorou como super festa em um espaço bem luxuoso. A festa de aniversário de Simone Mendes contou com a presença de vários famosos, e claro, de sua família e amigos. Alguns dos famosos que estavam na festa de aniversário de Simone Mendes eram a cantora Gabi Martins, a cantora Mari Fernandes, GK, que estava acompanhada de seu novo namorado, o humorista Tiro Lipa, Rodrigo Faro, Lucas Guimarães, Tami Miranda e Andressa Ferreira, Mano Walter, que inclusive mais cedo a esposa parabenizou Simone, entre outros famosos. Carlinhos Maia, que é amigo de Simone, não estava presente na festa, mas deixou um recado lindo no telão. Pra celebrar seu dia, Simone usou um macacão preto lindo, de vinil, e usou salto. A festa de aniversário de Simone Mendes não tinha um tema específico, mas estava muito bem decorada. Quem decorou foi a Andrea Guimarães, que está sempre presente na decoração das festas dos famosos. A festa de aniversário de Simone tinha bastante flores, brilho, muita luz e, claro, muita alegria. O bolo de aniversário de Simone tinha quatro andares, tinha brilho no topo e o nome Simone Mendes. Também foi preparado um buffet incrível para o aniversário de Simone, com diversas opções e muita fartura. E pra quem gosta de beber, aproveitou bastante, porque a festa também foi open bar. E, claro, não podia faltar as lembrancinhas. Uma das lembrancinhas que as mulheres ganharam foi um par de chinelo personalizado, cheio de brilho, com as iniciais SM. Na hora de cantar os parabéns, Simone ficou ao lado do marido Cacá Diniz e do filho Henry. Inclusive, foi Henry quem comandou uma parte dos parabéns. Simone também aproveitou para animar os convidados e cantou sua nova música, chamada Erro Gostoso. Um momento muito fofo da festa foi quando a Zaya, de dois aninhos, cantou um pouco da música da mãe. Uma coisa que chamou atenção também na festa de aniversário de Simone Mendes foi a ausência de Simária. A mãe e o irmão estavam presentes na festa. Inscreva-se no canal e fique por dentro de todas as festas dos famosos. E espero no próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho